Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre inflamação. O que é a inflamação? Qual é o sintoma? Como se trata a inflamação? Essa é a sua dúvida? Assiste o vídeo até o final. Quem sabe eu leio o seu comentário se você comentar, então vamos comentar bastante para que eu leio o seu comentário. Deixe o seu like, me ajuda muito na divulgação aqui do canal e não se esqueça de se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais aqui o vídeo do Artrite Rheumatoide, tá bom? Gente, a inflamação é uma resposta natural do corpo que acontece quando o nosso organismo se encontra em frente a uma infecção por agentes infecciosos como bactérias, vírus ou até mesmo parasita, veneno ou quando há alguma lesão por calor, radiação ou trauma. Então, nessa situação, o organismo dá início à resposta inflamatória que tem como objetivo eliminar a causa dessa lesão, eliminar as células mortas e até os tecidos danificados, assim como iniciar a sua reparação. A inflamação pode acontecer em diversas partes do nosso corpo, como nosso ouvido, intestino, gengiva, garganta ou no útero, por exemplo. E essas podem ser agudas ou até mesmo crônicas, dependendo muito do tempo em que os sintomas demoram a surgir ou que a inflamação leva a ser curada também, tá bom? Os sintomas, então, de uma inflamação. Os principais sinais e sintomas que podem indicar um processo inflamatório são o quê? Inchaço ou edema, dor ao tocar, vermelhidão ou rubor e sensação de calor. No caso de aparecimento desses sintomas, é recomendado, óbvio, consultar um médico o mais rápido possível para que seja possível fazer um diagnóstico, tá? Iniciar, assim, um tratamento mais adequado. Além disso, dependendo muito do local da inflamação, pode surgir outros sinais e sintomas, como glândulas inchadas, manchas brancas ou dor de garganta, febre, liberação de líquido espesso e amarelados, no caso de infecção no ouvido, por exemplo. A inflamação pode ter várias causas, sendo as principais dela infecções por bactérias, vírus ou fungos, como eu falei, entorces ou fraturas, exposição à radiação ou ao calor, doenças alérgicas, doenças agudas, como dermatite, cistite e bronquite, doenças crônicas, como lúpus, diabetes, artrite reumatoide, psoríase e colite, ulcerativa, por exemplo. Quando o organismo é exposto a algumas dessas situações que eu falei, o nosso sistema imunológico é ativado e passa a liberar células e substâncias pró- e anti-inflamatórias, que atuam diretamente na resposta inflamatória e promovem a recuperação do organismo. Assim, são liberadas substâncias como histamina ou branquitequina, que atuam dilatando os vasos sanguíneos e permitindo aumentar essa irrigação sanguínea no local da lesão. Além disso, gente, tem o início do processo conhecido como quimiotaxia, em que as células do nosso sangue, como o neutrólifo e o macrófago, são atraídos até o local dessa lesão, para poder combater os agentes causadores da inflamação e também controlar possíveis sangramentos. Qual é a diferença, então, entre a inflamação aguda e a crônica? Bom, a diferença entre a inflamação, seja ela crônica ou aguda, é a sua intensidade dos sintomas sentidos e o tempo que ele leva a surgir, assim como o tempo que a inflamação leva a ser curada. A inflamação aguda está presente, estão presentes os sinais, os sintomas típicos da inflamação, como o calor, o vermelhidão, o inchaço, a dor que dura pouco tempo. Por outro lado, na inflamação crônica, os sintomas não são muito específicos e muitas vezes demoram para aparecer e desaparecer, podendo durar mais de três meses, como é o caso da artrite hematóide e da tuberculose, por exemplo. Em relação ao tratamento, deve ser feito de acordo, óbvio, com a recomendação do médico. Isso porque pode ser indicado diferente de medicamento, gente, conforme a causa de cada um e da inflamação. Então, de forma geral, o tratamento para a inflamação pode ser feito com o quê? Antiinflamatórios não esteroides, tá? Que geralmente são usados para tratar inflamações mais simples, como inflamação de garganta ou dor de ouvido, por exemplo. Os antiinflamatórios corticoides, eles são geralmente usados apenas em casos de inflamações mais graves ou crônicos, como na psoríase ou em algumas, como a candidíase crônicas também. A ação dos antiinflamatórios ajuda muito a reduzir o desconforto e os efeitos da inflamação no organismo, reduzindo assim a dor, o inchaço e o vermelhidão sentido. Assim é a inflamação. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Comentem bastante para que eu possa ver o seu comentário. Obrigada por deixar o like, por se inscrever. Compartilha bastante aí os vídeos do Artrite. E não se esqueça de seguir as redes sociais, tá? Principalmente o grupo do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo o que você acha aí. Todas as redes sociais do Artrite. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo Artrite Rematóide. Muita lenda juntos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.